E agora vamos ver aqui o museu de Jaco o Estripadora. O Jaco de Ripa, e vamos lá ver, temos ali o Jaco de Ripa Museu, está ali o gajo. Agora vamos lá ver, está aberto, agora o nosso milhete. E esta é uma das zonas de Jaco de Ripa. Ou seja, o famoso ladrão, o ladrão, o assassino britânico. E depois temos o Jaco de Chipa, é o Jaco de Batata Frita. Ah, caneco, focos no milhete com isso. E agora vamos ver aqui o museu de Jaco o Estripadora. O Jaco de Ripa. E vamos lá ver, temos ali o Jaco de Ripa Museu, está ali o gajo. Agora vamos lá ver, está aberto, agora o nosso milhete. Vamos lá ver, está aberto. Vamos lá ver. 30 ou 40 minutos. E vamos fazer o extracção. 5 fãs. Começam no primeiro fã, come up as pães, trabalhem o caminho. 1, 2, 3, 4, 5, no. Inglês, português. 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 Português prazer, sãs parecem em Sámbico. Mais ou menos. Em um modo estranho. Demais sensos. Vocês ouvem as instruções? Eu entendi. O roof está o trânsito, o final de cinco fãs, está o trânsito. Nós veamos esse e cimbra lá. Startes ao lugar above us. Um, dois, três, quatro, e cinco, cimbra, Ok, está aqui. E fotógrafos, vídeos, ok? E, no segundo, você vai encontrar algumas capas, casas... Sim, se você quiser. Eu entendo, ok? Obrigado. Está aqui umas coisas assim. Tem que dizer quem? Tem que dizer quem? Pyr. Pyr? Pyr. Pyr? Temos aqui o mapa. Pyr. 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 É uma cena no Dmitry Square. Sente. A gente diz que é curvy. Sim. Muito bom. Muito bom. É a polícia. É a polícia. O que te disse? Victoriano. Pois é uma coisa, quase toda a vida. Victoriana. Aqui o mapa. Aqui o Hordina. O Hordina. Sim, eu fui nos jornais. E eu pregulava as notícias. Tanto que o mapa. Está ao primeiro andar. Vamos continuar. Foi a cerca de 20 e poucos euros. Com o bilhete. Eu gostava de cortar as gargantas. Estão a ver? O mistério da raparinha. Estão a ver? O que é isso? 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 Aqui o Marinho. Vão ir para o quarto de casa do Roto Ruta. O que é isso? Tem que dar luz. Tuk, tuk. Já com o estripador. O que é isto? Horse? Horse. Isto é? O que é que é remediado? O que é que é remediado? E o ranger, cheio de sangue. O casaco da altura. Jack the Ripper. A hit strike. A quinta vítima. De contrário. 30 setembro de 1988. Mais mortes na parte este. 1888. 1888. 1 de Outubro. 2 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 de Outubro. Tentamos com os portugueiros. Tentamos a achar o museu. Houve um mistério. Portugueiros. 2 de Outubro. 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 Esquadra de policia. 2 de Outubro. 2 de Outubro. 2 de Outubro. 3 de Outubro. Não toque uma exibição, olha ali as mortes todas da esquadra da polícia, a polícia aqui. Para onde é que foi ou não? Não sei, foi uma série de anos 30 de setembro de 1988, então vários, vou dizer que está aí uma ou duas. Aí pode passar um jeito, que é lá? Bem, é um espetho. Carta do inferno. Polícia News. Sexto Tempo de 1988. O que é que está no exibido? Não, não, não. É um espetho. Você tem um espetho. Oito vítimas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito vítimas, que estão aqui documentadas. Oito vítimas, Marte, oito vítimas, oito vítimas, oito vítimas, que são muitas empresas. E é o último andar agora, o último andar desta parte, é uma casa cumprida, então aqui o parque baixo, é uma espalha, é a história deles O que é que você tem que fazer? O que é que é que tem de mim? Eu acho que se vai atrás, gente. O que é isso? 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 Achei por estes vídeos. Um beijo a todos! E assim deixamos o Jagu Terri para o museu. Próximo. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlindas. Praia de Navarro, por Londres, por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Rambas, 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 nas Rambas.